Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Bom, estamos aqui hoje com a Jara Lencastro, que vai contar uma história um pouco triste, né? E até mesmo a gente tá contando essa história uma semana, praticamente depois do ocorrido. Até porque tanto ela, quanto a própria família não tinha condições ainda até de falar sobre o ocorrido. Também nem em redes sociais foi postado também. Porque pegou todos de surpresa, mas infelizmente é o que a gente costuma chamar de morte anunciada, né Jara? Como eu sabia, chamar de tragédia anunciada, né? Um pobre animal que sofreu devido a uma negligência. A gente pode falar negligência porque existe uma lei dentro da cidade falando sobre a proibição de fogos de artifício, tanto do seu uso quanto da comercialização. E que infelizmente vitimou o seu cãozinho. Mas eu vou deixar pra ti mesmo falar a história, Jara, pro pessoal. Pode contar como é que foi que aconteceu. Boa tarde, povo. Assim, a gente fez uma confraternização na casa das meninas, já do grupo nosso, né? De dança. E aí a gente foi pra lá em torno das 22h30, por aí. E até então o meu cão é um cão normal, ele fica só. Tanto que os vizinhos alimentavam ele, ele é um cão de rua, né? Aparentemente ele parecia não ter medo de bomba. Tava tranquilo, tava alimentado, tava na porta da casa. Eu pedi licença pra ele pra fechar a porta. E falei pra ele, como sempre eu falo, a mamãe já volta. E saí pra passar o final de ano com os amigos. Quando eu retornei na madrugada, eu achei meu cão enforcado, feijão. Na corrente e tudo. Ele pulou o muro da vizinha de desespero, ele arranhou, roeu uma corda, pulou uma corda que eu usava como varal até, né? E eu achei ele todo... Eu não quis ver, né? Ele tava todo ensanguentado, degolado no muro da vizinha, do outro lado do pátio. Então, assim, ó, muito deprimente, né? E eu não desejo isso pra ninguém. E eu acho que quem largou as bombas não tem total ideia do que possa ter acontecido com o próximo. Entendeu? Essa pessoa, talvez, ela não se preocupe com o próximo, nem com os animais, ou talvez nem com ela mesma. Eu queria, então, fazer um apelo pra população que se preocupasse mais uns com os outros. A gente é tudo humano, né? E, assim, os bichos fazem parte da natureza também, né? Por que não se conscientizar? Se eu largar uma bomba, o cavalo vai disparar, né? O cachorrinho lá vai se matar. O outro vai se atirar na sangue, o outro vai ficar de pendurado na grade, como a gente já teve casos aqui. E como ontem eu falei com o Laguardia, gente que perde a mão, que perde o dedo em função de bomba. Isso é tão lamentável, né? Eu não queria estar aqui contando essa experiência pra vocês, porque eu acho bem chocante, bem chato. Tu tem um animal de estimação, tu te preocupar em dar vacina, em desverminizar, né? Em alimentar, em dar carinho, pra alguém ir lá e largar uma bomba e pensar só no seu momento de felicidade. E não pensar na tragédia que vai vir pra uma outra pessoa, né, Feijão? Até, a gente até, o relato em si, né, pro pessoal entender um pouco. O muro, foi no desespero, ele não era um cão de porte grande, né? E ele acabou, no tentar pular, acabou se enforcando. Aí tu imagina o pânico que esse animalzinho tava, a ponto dele tentar pular um muro maior, né, um muro pra fugir, né, sendo que ele ainda se arranhou antes. Imagina o pânico que ele passou. Foi, assim, engraçado, né, Feijão? Porque quando os deputados lançaram o projeto, eu achei meio, os vereadores, perdão, achei meio supérfluo, né? Pô, pensei assim, a cidade tem tanta coisa mais útil, eles vão fazer um projeto. Aí eu precisei sentir na pele, passar por isso, né, e não querer mais que ninguém passe. Que é o meu desejo. Porque eu acho, assim, que a gente não pode ser tão egoísta, que nem pensar só no teu momento de felicidade. Que direito tem de ir lá e encher o carro de buzina, ou encher a cidade de bomba, se tu vai atingir a terceiros? Não é legal isso, né? O legal é viver em paz com a natureza, quando a gente se relata, ah, porque a gente é do bem, a gente é do bem sim, porque a gente trata bem uma árvore, a gente trata bem um animal, a gente trata bem o ser humano. É esse bem que a gente quer levar adiante, né? E a gente pede para que tenha leis para isso, que alguém se manifeste, né? Ou que fique com algum veterinário, ou com um poder público, ou com alguém que tome iniciativa para fiscalizar essa situação. A fiscalização perante a lei, ela abrange comércios, né? E eu não sei a que ponto anda isso. O que a gente está, o que, acho que tu também, o que tu quer, é uma resposta, né? Assim como os donos de animais, é uma resposta, porque quem soltou a bomba, iniciou o ano bem, aí o teu ano, quando tu chega na festa, com finalização com os teus amigos, tu teve o início de ano, o menininho, ele é teu neto, o teu neto, como é que está o estado dele? O Vitório chega e pergunta assim, vó, cadê o Totó? Que era o nome do meu cão, né? Eu disse, Vitório, o Totó, ele morreu. Ele se atirou no sofá e chorou, chorou, porque ele queria o Totó de volta. Ele disse, não tem. O Totó está com outros cachorrinhos, a vó não tem como trazer o Totó de volta. Quer dizer, eu não desejo que os outros pais, os outros tios, os outros, né, amigos passem dando resposta para uma criança que queria um cachorro de volta, porque ele montava cavalo no cachorro, ele brincava com o cachorro. Ele chegava na minha casa e dizia assim, posso pegar o Totó? Pode soltar o Totó para mim, vó? E aí isso é lamentável, né? E assim, ó, como é que os cavalos são cuidados, né? Foi alguém que lá e corrigiu o negócio dos carroceiros, que tinha que ter uma fiscalização dos cavalos, né? E por que os cãos não? Cadê a pessoa que vai se organizar de fogos de artifício para que os cães não venham a sofrer danos, ou suicídio, ou morte, ou coisa assim, ou acidentes? É isso que a gente quer, uma sociedade justa. Se pega de uma ponta, pega de todas. Vamos cuidar só dos carroceiros, por quê? Porque a gente também tem animação em casa também. E também queremos que eles sejam cuidados por nós. Que o meu cão seja... Eu perdi, estou com dor, está sendo cruel. Eu coloquei um anúncio lá, quem tivesse para doar, porque eu queria outro filhote, né? Não vai substituir o meu totó. Porque ele já me amava, eu amava ele. Mas eu preciso de um cão no meu pátio. Mas eu quero que mais pessoas não percam seu animal de estimação. Também não adianta também, tu vai ter um outro cão, e aí o fulano vai lá, vai soltar, bomba de novo. Eu vou perder meu cão novamente? É não, a lei tem que ser cumprida. A lei existe, a gente não está aqui pedindo uma lei. A gente está querendo o cumprimento da lei. E eu acho que, eu tenho certeza que os vereadores vão ter que colocar algum adendo ou a prefeitura em si, não sei, falar onde é que vai ser a fiscalização, tomar uma iniciativa, porque casos como esse não podem mais acontecer. Eu gostaria de te agradecer, Jara, pelo teu espaço e pelo relato. E desejar força aí, que logo tu consiga um outro cãozinho aí. É, ele não vai substituir o meu cão, como eu falei, né? Eu tinha um apego já por ele. A minha vizinhança, o seu Rony, amava, eu tratava ele quando eu viajava, era um cão bem cuidado. Foi os vizinhos, inclusive, que enterraram. Que enterraram para mim, porque eu não tive condições. O vizinho chorou, a vizinha chorou, as pessoas lamentaram muito, porque a rua inteira conhecia o meu totó. A gente até está colocando as imagens dele aí na reportagem. E deixar então aí esse apelo e esperamos respostas. A gente não quer, eu principalmente aí, na minha função, não quero ser reprocurado novamente para estar relatando mortes de animais aí devido a bombas aí, estragam a vida dos outros, como a própria vida de quem solta, né? Automutilações, enfim. Gasto com dinheiro, né? Pô, pega o dinheiro e compra uma bebida, compra qualquer coisa, uma caixa, compra o que for. Rasga o dinheiro, mas não compra, não gasta com bomba, né? Quando alguém for pensar em largar uma bomba, assim, feijão, vai lá e compra um litro ou uma caixa de leite, vai lá num lugar singelo, simples e doa. Eu te garanto que vai ficar muito mais feliz, né? O ano dela vai ficar muito mais bonito do que ela soltar um fogo de artifício e prejudicar uma pessoa, uma vizinha talvez, ou um amigo, ou um conhecido, ou um desconhecido. Não tem esse direito, né? Não tem. Fica aí o apelo então para que seja tomada providência no nosso município, né? E que as pessoas não percam mais seus animais de estimação, como eu perdi o meu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho